É, mais um, depois de muito tempo que eu não jogo um joguinho, só um detalhe aí na ciência. Depois de muito tempo que eu não jogo um joguinho aqui, eu vou começar uma nova série aqui, um grande canal. Acho que eu tô muito tempo sem jogar. Sei lá, sempre joguei, tô perdendo tempo com coisa útil, tipo, estudar, trabalhar, ler, cuidar dos outros. Então, talvez jogar um joguinho seja uma coisa mais responsável pra fazer. E aí eu resolvi que... Resolvi que é um bom momento aí pra voltar a jogar alguma coisa. E eu tô muito por fora dos joelhos. Então, de repente eu tenho ali que recuperar um tempo perdido. Resolvi que eu vou jogar aqui no período de tempo. Com os... Não, os jogos de 24. Jogos de plataforma mesmo. Mais básico. E a lista desse aí. Jogos... Jogos de plataforma recentes. Alguns bons, alguns rumos. Baixei uns, né? E vou começar a gravar uns joguinhos ali de plataforma. Na minha diversão que eu mentalizava. Jogos de plataforma é fácil. Sempre que tem uma coisa nova, vai pra jogar em plataforma ou começa a jogar em plataforma. Esse aqui tava... Esse aqui tava... Esse aqui tava numa lista de bons jogos de plataforma recentes. Tudo bem, que é uma coisa nova. Vou gravar até um minutinho. Estou logo a gente... O jogo que vai ser a primeira vez. Não sei se o que é ainda... Não sei se o que é ainda, você vai ver, não sei se o que faz. Já, já fiz ali um... Um delito de jogos. Claro que se alguém quiser retomar ali a joga, eu não sei o que usa. De todo. Vamos ver, cara. Ficou essa! A parada vai melhorar. Ah, meu? Olha, eu não tenho muita coordenação motora, não. Vou mover pra cacete. Se tiver que ficar no deserto agora, se tiver que fazer coisa rápido, vai lá. Já reclamei, caramba. Estou no lugar da minha noite. Ah, saiu um tonelzinho. Aqui tem que ser um tonel. Não sei quanto que eu vou jogar. Entra, eu vou ter tudo isso. Muito coordenado. Esse miro aqui, eu tinha criado antes pra ver se se rodava tudo. O que eu estou vivendo agora, é a madrinha. Não sei quanto que eu vou jogar. O que eu vou jogar? O que eu vou jogar? O que eu vou jogar vai ser uma temporada. Aquele jogo que vai... Eu vou mexer um pouco mais. Vamos mexer o saco rápido. E aí, eu vou criar um... Fazer um lankzinho, né? Agora... Eu vou morrer, né? Eu vou morrer, né? Eu vou morrer. Por exemplo, eu não vou mentir, eu só ajudo. É a música maneira. Vamos testar a música. Logamente eu não, né? Conta aí. Se a música estiver legal, eu vou jogar um pouco pra ver. Porque, né? Eu caí no frigideiro. Não sei. Não vai ter isso. Pô, os comandos... Só bom. Parou. Deslocando. Marcha. Descubra. Feche. E... Opa. Vou pegar. Acho que essa maçã... Esse morango aí não foi pegar não. Se eu pegar o de minha porta, né? Se eu pegar o de minha porta. Tá ligando, pô. A ver é uma cança. Um, dois, dois, sete. Hi-hi! Como se fizer? A pernação. A pernação. O que é a teia? A pernação. O que é a teia? O que é a teia? Hoje é a teia... Dois, dois, três... Dois, dois... Dois, dois, três. Oh, nove, dois, três. O que eu acho que é isso? O que eu acho que é isso? Eu acho que é isso que não sei se eu não estou acostumado Você não tem nem Beygame, não é? Não tem nem um Mega Man, né? O mesmo que eu não sou de Deus na mão Eu não sou de Deus na mão É, já deu para ver que eu... Eu nem aí estou fazendo nosso dinheiro Não sou de só passar de mão Não sou de só passar de mão Não sou de só passar de mão Cara, é cheio de espelho, tem três corpões, pode tirar pouco, né? E aí, por favor, vamos lá e vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, por favor, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pô, é difícil? É agora sim, eu sou a Randal, eita, não sei se eu sou a Randal, tá um pouco difícil Mas eu acho que ele tem desafio, se você quiser pegar aquele negócio, ele vai lá. Agora ele vai lá, não vai comprar um ferro não, não sei se você acha. É um grande laser, será que ele vai lá? É triste, é muito forte mesmo. Tem triste também. Tem que saber o que eu tinha mesmo. Pô, tudo bem. É só isso. Isso, é isso que eu queria não. É, agora ali em cima eu queria... Ah, entendi bem. Tem que ser muito rápido de pegar ele. Ah, mil pontos. É um ponto, até. Você não pode pensar na quantidade de pontos que você ganha na sua vida? O jogo, tudo. Não mudou em absolutamente nada. Eu já perdi o ponto. Ih, que bom. Ah, você perdeu quantos... 5 minutos de joga na sua vida do jogador do jogo. O jogador do jogo. O jogador do jogo. O jogador do jogo. Você nunca parou por olhar. O jogador do jogo. 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 A gente faz conteúdo que eu não... Não sei que sabe... É isso mesmo que eu quero fazer. É isso mesmo. Um segundo curso. Area secreta. Area secreta. Dauana. Podia gente dizer que não tem problema que eu não estou escrevendo aqui. O tempo. Eu vou escrever pêna. Descon郎. Enretar. Oى, um novo 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 novo. Ele está com vontade de comer algo novo. Tem tipo área secreta, né? O poder não pode ser nem impossível, 1,9, pode ser razoável, 1,4, que você já escolheu. O poder não posso ser? Se não for uma forma de cê, não, você não pode ser, não, eu não, eu não Um, dois só. Um, dois. Um, dois. E aí, a gente já deu 1.0.0, é lógico, tudo chora. E aí, eu vou... não, podia voltar. Eu falei zoando, eu vou voltar, mas eu não tinha nada. Eu não consigo dar 2 dash, eu acho que eu não consigo dar o dash. Depois eu vou entrar na parede. E aí... Essa pilota direita e uma arma pra esquerda. Coisa importante pra jogo, eu acho. Física não tem que ser aplicada. Tem uma física própria, eu gostei. Física própria. É do sétimo aqui. Cada equisito aí eu vou avaliar de 0 a 1, que é a nota final. Agora faltam 3, né? Vocês podem dar ideia, eu não vou ouvir. Você pode ter ação no meio. Você sabe até comentar, acho que bom o quesito seria esse. Acho que aí tem um jogo de um jogo, geralmente. Ninguém sabe. Vocês dois aí podem pensar. Eu tô conversando com esse jogo roba. Às vezes eu perdi o jogo que tá certo. Ele tá demorando assim. É aquela questão, eu roubar o meu dele mesmo. Vale a pena. Obrigado. Eu vou lá de novo. Não vale. Não consigo. Um, bem... �笑to. Vejo só usa um quadro. Aqui, fazem-se esperar dois発s aqui. Deixi uma força quão me super tuvo isso. Pronto está puesto chamado Superfold aí. Por quê? Tchouonto, na verdade aqui, um Ultimate CD que ac española começa a se derrubar. E aí, o tiozão aí? Me passa. Me passa. Olá. Ah, caiu o avião dele. É o Tom Hicks. Olá, o tiozão aqui. Hum? 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 O que deve estar indo? A gente tá levantando aqui, ó. Desceram uma pulirinha, ó. Hum? Ah, e ele não, meu. Se ele tá levantando ele, vai... Podes assim, você pode... O que é isso? Eu não gosto com fala, muita fala, se tiver muita fala vai vender, já é o oitavo que vai jogar. Pô, que bosta você, hein, Théo. Eu queria ter te conhecido no seu bicho. Ah, mas que bobo que ele fez aqui, obrigado. Não, 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 não. Não vou conseguir fazer, ok? Eu consegui! Ah, maluco! Ah, vai se fuder, meu irmão! Hotel de novo! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, iam passar aqui no corpo Anyway... Tchau, tchau! Parece fácil, vocês estão vendo aí, deitadinho na cama, olhando o celular, lindo, com as coisas O que é isso? Ok. O ver... O ver... O ver... Os dois... ...os antiga deles... Os dois... Toma, esse é um... ...túzio... ...tá para fazer uma asa que eu acho que nós não vamos... ...có para pular... ...eis dois parece que... ...eita... ...morri do SpongeBob... ...é, mas é um batismo mesmo em isso. ...Bota ali em... ...bota ali em... ...bota ali em... ...eita... ...eita... ...cê vê... Ai, pique. Tem que conseguir fazer. Ah, o que é isso? Tem que conseguir fazer. Caralho. Tem que conseguir fazer. Ah, o que é isso? Caralho. Eita, caralho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que ele não tem uma mão. Olha aí. Nossa, é bom. Eu tô ligado aqui. Ah, é fechado. Vê a aula agora aí. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Vai ser muito bom. Eu acho que é isso. Você vai ter uma... Aaaaaaah... Eu acho que é uma coisa. Eu acho que é uma coisa. Eu tenho essa, eu vou divertir. Eu tenho que ser um desvirtir. Mas eu tenho que pensar... A gente fica com o inimigo. Tava bem feliz. Tava com o inimigo igual ao best. Começa a jogar esse negócio aqui. Você acha que ele já é no esquerdo? Não é não. Olha. O que você faz isso aqui? Esse é o problema. Esse é o inimigo confeio. Isso. Esse é o problema. Isso mesmo? Oh meu Deus. O que é isso? Eu não entendi. Não entendi. Ficou complexo. Vou pegar ela e vou agarrar aqui. Será que se eu pegar ela dá uma... Se eu pegar ela dá uma... Ah, tem esse caradinha aqui. Não entendi. Tá pulando sim. Meu sonho. Ah, saquei, saquei. Vai dar certo? Até agora eu falei várias vezes. Vai dar certo e deu. O que é isso? Ela só tem um pulo. Então, se eu pegar ela tem que... Caraca, fui bichão agora. Ficou muito bichão. Ah, agora que deu. Ah, tem que pode ficar com ele pra cima. Pra cima, não sei. É um infinito. Será que eu tenho que subir? Ah, agora deu. Ué. Vocês viram pra eu subir, né? O que é que se eu subir e descer assim? Não, não. Bom, tenho a impressão que... Me fudiram. Ah, não. Acho que era lindo. Eu voltava. Era de propósito. Tem que seria porque ainda não fixa com ele, né? Eu gostava. Ah, não posso vender nunca. Não estou logo. Acho que é capaz dele. Tem que ficar com ele. Há a menor de inspiração. No sombra. Não dá. Ah, tá. Deu. Não acima. Não. Ué. Isso foi pra cagar. Muito bem já pensado nessa possibilidade. Nossa senhora! Nossa senhora por vocêpersonalize. Até aqui é essa. Eu nãoisco. O que é isso? O que é isso? Ah, e eu aí? O que é malvado? Entendi. Vai dar certo? Isso é ótimo. Ah, e aí? Ah, enfim. Ah, eu não tenho... Oficidade, destino... Ih, tem a fila. Tem a fila. O que é? O que é? O que é o mundo das horas? Ah, ele guarda a gente lá. Tem que ser me girou. Ah! Pum. Vim! Pela música, vamos seguir a batida. Criar o seu negócio. Eita, porra! Tchau, isso é bem difícil Tô me sentindo naquele jogo de Mario que eu não tô aqui, tá ligado? Chegando aqui, tá ligado? Ah, tá ligado, tá ligado? Tá, mas até agora dá pra dar um pulo. Não sei o que dá, né? Vou fazer sem morrer. Sem morrer. Ou não. Isso, excelente morte. Tá ligado. Ahn... Será que é isso aqui? Será que é isso aqui? Ahn... Não dá pra fazer, né? Não vou conseguir tirar esse ponto. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ah, que espou! Já tem isso aqui. Ahn... Tô com medo. Tá ligado. Vá, vai, vai. É, mas Щ, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Acha, tchau! Estou chegando no quarto. Olha só a garpeirinha. Subiu demais, né, do meu lado. Boa esse! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, o Bel, o final da é a chave, o final da é a chave. A resala. Ai, cara. Cara, eu matou. A gente vai ficar ruim Um dos dezembro Um dos dezembro Estima de poder dar um dash Quando sai do meu inimigo Um dos dezembro Esse dash deu Um dash ali É de boa. Rapaziada, já deu uma melhorita aí, né? A gente não foi apagado nesse jogo, porque... Melhorita que eu já fiquei matado. E é isso. Vamos dar as notas então. Música. Música. Já tive melhor do mesmo. 0,7. 7zinho. O gráfico. O gráfico. Eu vou dar 10, 8. Dá vontade de jogar de novo. Cara, se você tiver uma paixa separada assim... Você tira a vontade de me dar praia. Seizinho, seizinho. É... É... Tem área secreta. Falando um ponto inteiro aí. Não sei... É poder, cara. Tem dash. Deixa isso falar de poder. Manda meio. Tá falando... Não tem problema. É... Não consigo nem moda, cara. Fala muito bom. Não consigo. Não consigo. Então, vou dar 0,7. Física própria. Tem. Tem uma física pra não dar nada. Não sei. Não tem muita coisa. Se ela melhor vai morar a outra. Tem muita falta porque o maluco falou. Mas, em geral, não tem. Então... 8 também. Pode morrer vontade de jogar um monte inteiro. E demorar? Não sei. A impressão é que tiver leite também pra passar. Não tem problema. Vou fazer a conta aqui. E as duas 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 duas. Vamos fazer uma conta de cabeça. Não acerte a vida. Mas, também. Não tem um ruro. A gente tem um ruro. E o doze vem. Deve estar com uma grande ruro. É... 7,7 7,7 Então a pasta é direto e mole Assim, não passa no vestibular para medicina O vestibular está muito bom 7,7 Boa onda, Celeste, e estamos de breve com o Amor de Lula. Vou apagar aqui, vou ver se vai apagar, vai apagar.